O Papai Noé me dá um iPhone 12, tô precisando, cara. É? E como é que é seu nome? Nittles. O Papai Noé me dá uma motoca. Uma motoca? De verdade ou de brinquedo? De brinquedo. É, que tamanho? E do meu? De todo tamanho? Legal, que cor que é a motoca. Azul, sabia? Hum, hum. Eu quero um conjunto de fazer pulseira, completo. É? E como que é teu nome? Sofia. Sofia. E o teu nome? Obrigada. E o que que tu quer de presente? Uma bebê rebola. Trabol! Ela já tem bebê rebola. É, só que a minha não é de dar banho. E você quer o que de presente? Uma bebê rebola. Não, não quer de querer. Uma taca, água e designa. E o teu nome? Ana Guilha. E agora você... E o que que você vai querer de presente? Nossa, não sei. Quero uma bola de futebol. É? Legal. Grande ou pequena? Faltou eu. Tamanho normal. É normal? E o teu nome? Faltou eu. Valeu. Faltou eu, papai. Que mentira, ela já pediu um iPhone 13 pro Max. Eu quero. Tu quer nada. Fica quieta. Eu não quero nada. Fica quieta, tu não quer nada. Então vai comprar se tu quer. Ela quer apanhar. E o que que tu quer? Tchau. Falei? É, tu falou já. Todo mundo já falou. Tchau. Eu não. Tchau. Já falou assim, mentira. Tchau. Tchau. Mentira, cala a boca. Um feliz Natal e um beijo do Papai Noel. Tchau. Tchau.